Já sei. I had an idea. Eu tive uma ideia. Todo mundo começa com verb to be. Everybody starts with verb to be. So, let's do the verb to be. I am. Eu sou ou estou. Em português, the verb to be can be ser ou estar. Can be, there is two meaning. Em português, it's more complicated. Em português, um pouquinho mais complicado. But you can handle. So, let's go. I am. Eu sou ou eu estou. You are. Você está ou é. Você é ou você está. You are. She is. Ela é ou ela está. He is. Ele é ou ele está. We are. Nós somos ou nós estamos. You are de novo. Because you are. You are. Em português, we have you are singular and you are plural. Plural. So, você ou vocês. With an S in the end. Com S no final. So, you are can be. Você está ou é. Ou you are can be. Vocês estão ou são. If you are saying you in a plural, let's more than one people. Person. Come on, Mariana. Let's make better this English. So, if you are speaking about more than one person. So, it's plural. So, it's in português. Vocês. Vocês são ou vocês estão. And they. They. Eles. They are. Eles. Eles são ou eles estão. Uma coisa importante. One thing important. It is. Isto é. Ou isto está. In português, we treat animals as people. As a person or as people. Like she or her. So, if you are talking about a dog. Se você está falando de um animal, de um cachorro, você fala ele ou ela. He or she. In English, you say only eat. You treat the animals like objects. Você trata os animais como eat. Iguais a objetos. It serve para o objeto. E em português, não. Em português, isto é só para coisa que não tem vida. Em português, não. It ou isto. It's only for things that doesn't have life. So, and another important thing. They. It's the plural of eat. Or the plural of... Or if you are referring for many people that you and the other person is not included. So, they se refere a pessoas, a eles, né? Pessoas que não estão incluindo você nem a pessoa que você está falando. Então, they são eles. They are. Eles são ou estão. Então, and they também pode ser o plural de it. Tá? Então, fica com isso aí na sua mind. So, stay with this in your mind. Mind, mind. Mind, mind. Put your brain to work. To think. Coloca o seu brain, brain, cérebro, pra pensar, pra trabalhar. Let's be bilingue. Let's be bilingue. Let's be bilingue. Let's be bilingue. Let's be bilingue.